Vamos fazer um movimento cheio de sensualidade e charme. Nós vamos fazer esquerda, direita, como se fosse twist. Então, twist, rápido, twist, começa na esquerda, esquerda, direita, abaixa e sobe cabeça. De novo. Dom, dom, tacata, dom, tacata, dom, tacata, dom, tacata. De novo, com música, nós que não apagamos. E esquerda, direita. E esquerda, direita.